Não faz muito tempo que nossa reportagem mostrou este vídeo. Sábado passado, um homem, que ainda está sendo procurado pela polícia, entrou num ônibus aviação Joana d'Arc, que fazia a linha Linhares Sooretama, e anunciou o assalto. Ele, que está de boné e camisa branca, não se preocupou em ser filmado por um circuito interno de segurança. A trocadora entrega tudo o que havia no caixa. Ele deu sinal que desceria, e foi o que aconteceu. Os passageiros ficaram apreensivos, mas sem muito o que fazer. Uma cena que se repetiu centenas de vezes nos últimos meses. Mas nesta semana, quatro dias depois do episódio de sábado, veio mais um caso. Em outro veículo, este assaltante anuncia assalto, e desta vez, até o trocador com seus pertences foi vítima. Mesmo sabendo que estava sendo filmado, o acusado não se preocupou, e executou mais um caso. Em menos de dez dias, dois assaltos a ônibus da mesma aviação. O delegado que atua em crimes contra o patrimônio, confirmou que as investigações se utilizarão das imagens cedidas pela própria empresa, e pediu apoio dos moradores para encontrar os autores. As investigações estão em curso, a equipe de investigadores já está tentando localizar e fazer a identificação dos suspeitos. A população pode entrar em contato conosco, se reconhecer algum dos suspeitos pelas imagens que serão apresentadas no programa, pelo 181, pelo Disque Denúncia, ou pelo telefone da delegacia, no 3264-2537. Importante explicar que a população não precisa se identificar. Basta fazer uma ligação anônima, dando informações que já vai ser de bom tamanho para a gente. Obrigado.